Estamos começando mais um episódio da nossa série de blindados, feito em parceria com a Leandrini Blindages aqui em São Caetano do Sul. Estamos com o tele de novo, tudo bem mestre? Tranquilo e você? O primeiro vídeo da nossa série bombou, quase 100 mil views em poucos dias e muitos comentários e dúvidas. As principais perguntas dizem respeito a carros conversíveis, teto solar e carro com teto panorâmico. Vamos começar com conversível, que nem essa Mercedes SLK aqui, Teli. Qual que é a dificuldade de fazer um carro conversível? O conversível, ele só dá para fazer conversível com capota rígida, que é o primeiro detalhe, e a dificuldade é o acréscimo de peso de vidro traseiro e de manta, de blindagem mesmo, manta e aço na capota, que ela tem que ter abertura e fechamento no padrão original, mesma velocidade, a mesma proteção que ela tem antes de esmagamento, esse tipo de coisa. Você tem que fazer alguma alteração no conjunto mecânico, nas engrenagens, para ter um teto blindado? Tem, tem que fazer compensação do peso extra que vai ter, então a gente tem que recalibrar, nesse caso que é hidráulico e pneumático, a gente tem que adequar o sistema ao peso extra que foi colocado. Essas alterações são só mecânicas, só nos braços, por exemplo, hidráulicos, ou você tem que mexer na central eletrônica do sistema, por exemplo? A central eletrônica, ela tem que entender que o peso extra que está sendo colocado não é, por exemplo, alguém obstruindo a abertura e fechamento da capota. Porque, por exemplo, assim, enquanto você está fazendo o movimento da capota, alguma coisa segurar ela, por questão de segurança, ela desarma. Como você faz isso? Você tem que conectar um computador nessa central e conversar com ela? Isso, é uma programação especial para esse tipo de funcionamento. Para a nossa realidade da full power, como se você estivesse shippando o motor do carro, você fala com o módulo da capota, só por exemplo. Módulo da capota, exatamente. A gente tem que recalibrar o sistema, no caso aqui com óleo e ar, pressão. Fora isso, o módulo tem que entender essa pressão extra, porque senão o módulo não entende o porquê que ele está fazendo mais força para poder subir a capota. Na SLK, por exemplo, o que é material opaco e o que é vidro? Esse carro tem um teto preto natural, é vidro teto, mas ele não é transparente em nada, só por questão de peso, acho, para aliviar peso. Então a gente considera a parte opaca tudo que você vê que não é vidro nesse caso. O teto a gente considera como opaco também, porque é aplicada uma placa de manta para poder proteger contra tiro que vier de cima. Uma outra curiosidade nessa SLK, essa porta não tem o cajado, não tem o aro. E no primeiro vídeo você tinha falado que um dos cuidados para se ter num carro blindado é não abrir e fechar a porta com o vidro meio aberto. E aqui, como fica a parte de resistência de um carro, de repente um esportivo, um cupezão que não tem coluna? Como é os cuidados com esse tipo de porta aqui? Tem duas diferenças num carro desse em relação a um carro que tem o arco na porta. Geralmente os carros que não tem o arco, os vidros são menores, mais baixos, e ele tem um reforço interno na porta que faz com que o vidro não balance. Ele já é feito, já foi projetado a canaleta da porta para sustentar um vidro pendurado na máquina, mais ou menos assim. Então esse carro, especificamente esse, os Grand Coupé, os carros que não tem o arco na porta, eles já são diferentes dos carros que tem o arco em relação a sustentação de vidro. Outra dúvida também para um carro desse tipo com a porta sem coluna, e como é o overlap aqui da porta para esse vidro traseiro pequenininho aqui? Como eu sei que o bandido não vai chegar e tentar atirar num vão aqui? O tiro não passa por aqui? Não, porque esse vidro, além do vidro traseiro também ter alço engastado junto com o vidro da porta, essa lateral, essa emenda entre um vidro e outro, ela é maior do que a entrada do próprio vidro. Então eles transpassam um aço por outro. Tem o vidro, o aço do próprio vidro e o aço do acabamento do vidro traseiro, então eles transpassam. E no caso de um carro com teto solar, o que você tem que fazer de trabalho aí? Onde vai manta, onde vai aço, onde vai vidro? O vidro é trocado, substituído o vidro original para um vidro blindado, igual a um vidro de porta. A diferença é que todas as laterais, todo o perímetro onde vai encostar o vidro tem que ser blindado também. Então vai aço ou por cima, dependendo do carro, ou por baixo. Aço ou manta, vai depender do projeto de cada carro. Esse mini-cubber, por exemplo, ele vai manta por baixo e parte de aço entre onde une o vidro dianteiro que abre com o vidro traseiro que é fixo. E para carro que tem teto panorâmico, por exemplo, esse vidro de que carro que é? É de uma Evoque. Tá. Então o cara não perde esse luxo aí de ter um teto de vidro. Dá para continuar com o vidrão? Dá. Esse aqui é um teto panorâmico da Evoque. Ele tem a lâmina externa, que é essa parte que encosta na carroceria fina, que é igual a um vidro original. Então aqui é protegido por aço. Todo o beiral dele é protegido por aço. O aço está na carroceria ali. O aço está na carroceria. Aí depois é montado o vidro em cima. Então o aço vai transpassar também e pegar como se fosse um overlap. Então não tem como ter ponto de entrada. Quanto representa de custo nos vidros de um carro blindado um teto como esse blindadão? O teto de uma Evoque, por exemplo, é para aproximadamente 10 mil reais. Teto blindado, nesse caso aqui é um B33, que é o mais leve, em torno de 10 mil reais. Ou seja, se você está pensando em comprar um carro para blindar, ele pode ter teto panorâmico, teto solar ou ser um conversível de teto rígido. Gostou do vídeo? Deixe seu like aí para a gente e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Caso você não tenha gostado do vídeo, escreva nos comentários que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br. A gente se vê em breve em mais um episódio da nossa série de blindados, feita em parceria com a Leandrinha Blindagem. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho